1, 2, 3 Ando assim na rua Vem o sol da janela Meu amor que passou Tão difícil Dizer ao coração Pra esquecer Esse amor Me levou Pra você que eu canto A canção Vem sem medo Olhar pro céu azul Caminhar pelo mar devagar Pra te encontrar Pra te admirar Me ensina a dançar Sinto a brisa no ar Me levar Vem me namorar Seguindo o que o coração diz Uma saudade me dá Lembrar do tempo Que tudo era você e eu Mas não venha me dizer Que não quer O que passou, passou Ponto, fim Acabou 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 Amor 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 Pará, pará, pará Pará, pará, pará Brinca na areia do mar Senta na beira do mar Brinca com a brisa do mar Vem, brinca na areia do mar Senta na beira do mar Brinca com a brisa do mar Brinca na areia do mar E o meu amor vir passar Vem, brinca na areia do mar Senta na beira do mar Brinca com a brisa do mar Ah, brinca na areia do mar Ah, e o meu amor vir passar Ah, ah, ah Ba, ba, de, do mar Ba, ba, de, do mar Ba, ba, de, do mar Pará, ba, 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 de, do mar Brinca com a brisa 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 do mar Brinca Brinca com a brisa Brinca com a brisa do mar Brinca com a brisa do mar Tchau.